Música Secretário Executivo Cplp apresenta concentração política diplomata para o primeiro-ministro. Secretário Executivo para o Cplp, Jacarias Albano, quinta-semanane, o primeiro-ministro, Taur Matandruac, que apresenta serviço nebedurante nehala o atividade conaba Cplp, liuliu ença papel Cplp, conaba conflito e a cabo delgado Moçambique. Jacarias Ateten, mas que Estado-membro esforço atorralo recuperação economia nebesai desafio, impacto se pandemia Covid-19. Maibenação-membro precisa folimambamá-lo ato ultrapassa, no importante liu conaba ratificação do Acordo Mobilidade e Estado-membro Cplp. Sidao, que recolhia do União do Supremo Ministro com a Escola do Bairro Né, recolhia do Seco, que leu, com a senhora ministra de Negócios Estrangeiros, timor, parlamento ratificatório, o senhor presidente da República, antes de termina o mandato, promulga o Acordo de Mobilidade, e depois falta o último passo que a senhora ministra de Negócios Estrangeiros carrega o Bele-Halao e a final de junho para o depósito do instrumento de ratificação. Depois, completam o processo, naturalmente, a minha reenha é o país, o Toto Bele, completa o processo de ratificação do Acordo de Mobilidade, para a minha reenhação, a segunda fase. E a segunda fase, começam a estabelecer protocolos adicionais. Na B, nação indídua, por exemplo, Itacar, Caruque, Ema, para Portugal, Ita e Ita, na facilidade da Né, nas nações sociais, ou Itacar, Caruque, Ema, por exemplo, para Brasil. Ita, escolha o grupo, grupos na B, mas para o grupo, que são estudantes, empresários, caça, para Bele aceitar a necessidade do visto e Bele ir à livre circulação. Mas, naturalmente, que não é o objetivo último. Está lá o Nene, o importante é o primeiro passo, Ita, ratifica o Acordo de Mobilidade. Depois, batam protocolos adicionais, acordos adicionais entre os Estados-membros, para escolhermos grupos no B, mas para ele ir à rua, livre circulação e espaço comunitário. Jacarias Albano, se me pôs enodar secretário-executivo da Comunidade dos Países Língua Portuguesa, KCPLP, e a loronça nulurecindito, fulanzullo, tinan rihonrua, ruanulurecindida, no sei termina, e a tinan rihonrua, ruanulurecindolo. Estado-membro da CPLP, Ramo Tuxia, rucinação, ciranebeco alia, liam português, Fátima Pereira, Agostinho da Costa, Giamen. Giamen.